No último episódio, o PSG se sagrou campeão da primeira Copa do FIFA Verso, com o The Rock brilhando muito, inclusive. Mas agora a gente volta para o formato de liga, num novo ciclo para mais uma classificação para a segunda Copa do FIFA Verso. E sem mais delongas, os draftados de hoje serão essas 10 lendas do futebol mundial, exatamente nessa ordem que vocês estão vendo na tela. E além deles, esses 10 jogadoraços do futebol atual, beleza? E é por isso que Haaland, Kane, Manhan e outros tinham sumido do FIFA Verso até agora. E a ordem do draft estar na tela será muito simples, o primeiro que escolhe é o último do campeonato, o segundo que escolhe é o penúltimo do campeonato e assim por diante. Até 20 clubes draftarem algum jogador, com a novidade de que nesse novo ciclo rumo à segunda Copa, a gente aumentou a liga de 20 para 22 equipes. Então sejam muito bem-vindos ao FIFA Verso, o Napoli e também a equipe do Olympique de Marsella. E também damos as boas-vindas à seguinte mudança, o Manchester City, agora é o Manchester Chief. Bom, e o nosso time do Unidos do Gil Dostão, vocês lembram, tem o Ryu no gol, né? O Sanchez na lateral direita, Maguire, o Faustão na zaga, o Loco Galan, Thanos o Inevitável, Pomegar, Arda Giller, Marquinhos, Kratos e Matistel. Com o detalhe de que a gente não estreou o Kratos ainda, porque no último episódio nós não estávamos classificados para a Copa do FIFA Verso. Uma coisa que eu fiz foi upar um pouquinho alguns jovens jogadores nossos, como aí o Devine, né? E também receberam aí um up de um ou dois de overall, o Matistel, por exemplo, entre outros. E para ser justo também fiz isso com outros jovens aí de outros clubes, por exemplo, o Martinelli e o Saka receberam um bom upgrade cada um aqui, tá? Bom, e para a gente hoje é garantia de draft praticamente, né? Porque são 22 clubes e serão 20 jogadores draftados. Então só se a gente ganhar a Copa do FIFA Verso, que seria ótimo, ou ficar em segundo, que a gente não vai draftar ninguém. Mas eu acho que pela primeira vez a gente pode tentar terminar aí entre os 10 ou talvez 8 primeiros. Os torcedores empolgadíssimos para a terceira edição da Liga, na verdade, né? Eita, poxa, já tem bandeirão. E assim, a gente teve Liga no episódio 1, no episódio 2 e agora no episódio 4. Firmeza, tá? Ai, ai, que time maravilhoso, véi. Cara, eu acho que a gente está com uma oportunidade perfeita de fazer o Atreus, né? O nosso querido filho do Kratos aí, para ir onde ele for junto, véi. Tipo o Rick e Morty, tá ligado? Que não se separam assim. Aí está o time do Bayern sem nenhum personagem, chatíssimos. E vamos lá, estreia do Kratos, meu amigo. A tabelinha que ele vai fazer com o Thanos, vai ser linda. E rolou o melão, já está aí o homem aí com a bola, se liga, na habilidade. Vai pedalar? Ih, rapaz, o cara não sabe nem pedalar, deve ter, sei lá, meia estrela de dribles, tá ligado? E literalmente no primeiro lance do jogo, o Coman entrou na área, com os mano deixando ele tudo livre. E ele fez 1x0 para o Bayern. Olha o Ryu mãozinha de jacaré aí, bicho. E logo depois, o Sané faz uma jogada na ponta, manda para a área, o Miller chuta e o Ryu. Olha os bracinhos de jacaré do Ryu, amigo, estica esse braço, velho. Pô, no Street Fighter, os bração dele são monstruosos aqui, o cara não usa. Cara, não sei o que aconteceu com esse time não, cara, mas é cada ataque um gol. Se liga, o Miller colocou para o Coman. 3x0, o Ryu não pega nada. O Randanovic, com 40 anos, estava jogando melhor, tá? Não quero dizer nada não, mas é a verdade. Cada ataque do Bayern de Múnich é um gol. Agora foi o Mas Raui e o Ryu, adivinha nada. Que isso? Delete! Amigo, você não está bem não, velho. Que porra é essa? Caraca, ele não marcou um pênalti que a bola bateu no joelho dele. Meu Deus! Cara, acho que o Thanos, na hora que ele chegou na Terra, né? Ele trouxe alguma infecção de outro lugar aí. Não é possível, meu irmão. O Delirte não está bem, mas quem bate nosso penal aqui é o Kratos. Capricha, garoto! Toma, olha a força, velho. Zeus, o seu filho voltou! Está aí, rapaziada. O primeiro gol do Kratos com a nossa camisa. Agora o Delirte, velho, tem que ir direto para a UTI, amigo. Bom, acabou 4x1 essa bela porcaria. Começamos mal, mas pelo menos não tomamos de 6x2, né? Próximo jogo é contra o Liverpool, que também não draftou ninguém, né? Creio eu. E na simulação... Caraca, mas que início de liga promissor para a gente, hein? A tática da colchete dupla já não funciona mais como antigamente. Agora Thiago Silva do lado. Faustão do outro. E a gente pega o Chelsea do Link, que está ali na lateral direita, né? E vamos para a nossa primeira vitória. Pobegar e Kratos. Te falar que seria ainda mais top se o Kratos jogasse com o Machado Leviathan na mão, né? Agora a gente pega o Benfica do Coringa e do nosso querido Witcher, né? O nosso querido Geralt. E fora de casa a gente arranca um a um com o gol do Arda Giller, aí, boa. Olha o Unidos do Gil Dostão subindo. Segura nós. E agora pegaremos a Juventus de Joel Miller. Exatamente, Kratos contra Joel. É um confronto que os sonistas aí se tremem inteirinho, né? O Joel que é o capitão dos caras, tá? Inclusive. Ele vai ter o prazer de apertar a mão do Faustão ali. Do Ryu, do Thanos e do Kratos. Ó, momento para a galera do Mundinho Playstation screenshotar. Screenshotar, mas mal deu para ver na real, né? Infelizmente. E o jogo começou como, rapaziada? Pô, entregaram a bola para o Kratos. Ele na área, mandou na lua, Kratos. E agora o Joel estava marcando o Kratos. Ele chutou. Ih, Joel. Pode jogar com a mão? Não, amigo. Está batendo palma. Por quê? Não entendi, né, rapaziada? Mas o Bão de Guerra vai buscar a artilha área do campeonato. De repente, só metendo gol de... Pênalti. Não é assim, Kratos. Olha, o cara isolou, meu irmão. Está maluco, pô. E, pô, o jogo estava maneiro. Até que o Timote e o E.A. recebeu essa bola. E o Ryu, rapaziada, não pega nada, hein? Se a gente puder trocar de goleiro, trocaremos. E agora o Faustão perdeu o controle, amigo. Quase quebrou o Vlahovic no meio. Foi para a rua. Não é possível, Fausto. Fausto Silva, me ajuda. Olha isso, cara. Me ajuda a te ajudar. Vai, Ryu. Está contigo, Ryu. O Ryu não pega nada. Eu sempre preferi o K, hein? Já digo logo de cara aí. Mas, pelo menos, a gente tem um escanteio agora. E, além do Thanos gigantesco na área, também tem o Kratos agora, rapaziada. Então, para fazer gol de cabeça, em teoria, é isso. Vamos lá. Kratos subiu. Ô, meu filho. Todo truncho. Cara, e essa bala que o Chesney acabou de defender do Thanos, hein? Se liga. Está maluco, pô. Cara, e vocês estão ligados que o Ryu tem uns atributos muito bons aí de falta? Vou botar o cara para cobrar escanteio. E ver no que dá. A bola é para o Thanos, obviamente. Vai chegar para ele. Por que, cara? Mas por que isso, velho? E o Ryu está fora do gol. Vamos ver se a CPU vai ser inteligente de chutar daí. Eles, geralmente, chegam muito perto da área para arriscar, né? E foi o que eles fizeram. Perder o gol é uma tancice monstruosa. Ou não, porque na sequência do lance, o maluco cruza. O Sanches mete a mão na bola. Penal daqueles, né? Vem mais uma humilhação por aí. Vlarrovic! Acabou assim, pô. Somando os dois jogos que eu joguei, foi 7x0 para a CPU. E teve mais um jogo simulado que foi 4x0, hein? Caramba, bicho. Está complicado. Pô, e olha a artilharia do campeonato, hein? Rosselló brilhando muito, amigo. Agora a gente pega o Ajax. Deles tem que ganhar 2x1. Acho que o Ajax é o time com menos estrelas no campeonato. Teve gol do Thanos, ó. E esse time do Sporting está como, pô? E agora a gente pega o Manchester Chief. Olha, está mal no campeonato, hein? E esse Master Chief aí está magrelão, né, velho? E esse jogo a gente ganhou de 2x1. Como é que pode, velho? Nossa, eu jogando estava levando um baile, cara. Simulei ganhando, é possível. Bicho, o Manchester Chief está em 18º, tá? Eles perderam um pouco da força, né? Coisa que o Sporting aqui tem de sobra. E a gente empata 2x2. Gol do Alex Hunter de um lado, do Thanos do outro, simplesmente. Agora a gente pega o PSG, né? Atual campeão da Copa do FIFA Verso. Time do The Rock. E a gente ganha de 2x1 gols do Moussa e do Thanos. O Thanos está goleador de novo. Por falar em goleador, agora o Thanos enfrenta a Inter do Deadpool. E o resultado 2x0. Pobegai Abdi. É só simular que o negócio está andando. Lembrando que quanto mais baixo a gente ficar na tabela, maiores as chances de a gente pegar um jogador lendário do futebol mundial. E claro, se ficarmos entre os 4 primeiros, classificamos para a segunda Copa do FIFA Verso que vai rolar no episódio 6. Agora a gente pega o Porto, simplesmente capitaneado pelo Batman. Não parece um Batman assim de festa fantasia? E no Simulation tomamos de 4x2, teve gol do Kratos, teve gol do Thanos. E claro, melhor que eles, né? O Evan Wilson. Agora a gente pega o Napoli, que se o Ozzyman usasse aquela paradinha, aquela máscara que ele usa na vida real, pareceria um personagem também, né? E pela primeira vez a gente conseguiu jogar bem, o Galan cruzou e quem estava na área. Ah, meu amigo. Não tem como. Inevitável. Ele subiu 5 vezes mais que o Zagueirão e brocou o seu primeiro. Unidos do Gil Dostão 1x0 no Napoli. Aliás, o Napoli é iniciante aqui, né? Tem que tomar a taca mesmo para aprender. E depois a tabelinha que a gente queria ver, o Kratos manda para o Thanos. O Thanos obviamente ganha no corpo do Zagueirão. Saiu o goleirão Merê e todo dia sai de casa um trouxa e um esperto. O esperto foi o Thanos e encobriu 2x0. Boa! Ó! Xablau! E ainda deu tempo do Arda Giller sair na cara do gol. Ele estava morto, estava com a energia no zero. Mas ele brocou 3x0, acabou o jogo. E ainda tivemos essa bela imagem da rapaziadinha comemorando juntos aí, ó. E bicho, a liga é muito equilibrada, hein? Às vezes tu ganha um joguinho, faz 3 pontos e sobe muitas posições na tabela. Beleza? Vocês podem ver ali que muitas posições estão divididas ali por questão de 2 pontos, né? Se a gente não vacilar, dá para classificar para a Copa, tá? Vamos jogar contra o Milan do super-herói Pulisic. E eles vencem a gente 3x1 com 2 do Giroud e 1 do Kratos. Agora o Faustão capitaneará a equipe contra o Marsella, que também é novato. E na verdade o Faustão está lesionado a vários jogos, está perdendo o campeonato inteiro. Quem tem atuado aqui é o Pembele. E esse jogo foi uma loucura, pô. O Olimpíc de Marsella abriu o placar com o Rio saindo mal do gol. Lembrando que ele é um goleiro meio baixo, acho que é 1,78m, né? E tomando uma cavada do Ismail Assar, Marsella 1x0. Aí depois, pênalti maroto, ao Bameyang bateu e brocou, né? Obviamente, o Ryu ali não pega muita coisa. Aí esse lance foi maravilhoso. Bola para o Kratos, o zagueiro vai na frente. Só que ele é tão forte, meu irmão, que ele vai trombando, acaba ficando com ela. E depois mete um tirambo impossível do goleiro pegar 2x1. E só para não dizer que não elogio o Ryu também, ó. Ele não é tão riun assim, tá? No caso, ruim, né? Foi uma brincadeira, foi uma piada. E aí no segundo tempo, parceiro, deixaram o Thanos com espaço para chutar. E aí é caixa, o maluco tem 99 dos atributos tudo, né? E também de força do chute, garantiu um empate 2x2, que golaço. E no finalzinho do jogo, ele tabela, acho que é com o Arda Giller. Sai na cara do Paulo Lopes e vira o placar para a gente, unidos do Gil Dostão 3. Marsella 2. Que bom ter um cara do bem como ele do nosso lado, velho. A gente parece estar mal porque estamos em nono, mas são apenas 5 pontos do segundo colocado. Bora pegar o Manchester United do capitão Nathan Drake. Só que aqui não tem tesouro para ele, não tem sim. O Thanos até guardou, mas o Drake também guardou o dele. 3x1. E aqui temos o confronto de gigantes, né, velho? O Thanos de um lado e o Jake Sully do outro. E contra o Real Madrid, no Bernabeu, a gente toma caixa, mas, velho, o Thanos não para de fazer gol, tá? Ele já é o vice-artilheiro da liga atrás do Gabriel Jesus. Tá aí um confronto, né? Thanos contra Jesus. E aqui, no caso, Thanos contra Shang Tsung. E contra o Borussia Dortmund, só deu nós. 2x1 com mais um da fera. E agora vamos mexer com gente perigosa, porque vem o Barcelona do Walter White. Eles que estão liderando a liga. E a gente perdeu tomando gol ainda dele mesmo, do Heisenberg e do Vitor Roque. O Tottenham é outro que até agora não draftou ninguém, né? Mas eles estão bem aqui na liga. E na simulação a gente ganha de 2x0. O Moussa e gol do Kratos também, pô. Agora a gente pega o Atlético de Madrid. Acho que eles também não draftaram ninguém, né? E tomamos de 1x0 aí com o gol do Jimenez. E agora, acredite se quiser, temos o último jogo da liga contra o Arsenal. Que não draftou ninguém, além de Jesus, né? E aí tem um problemático, é o seguinte. Quanto mais pra cima a gente ficar na tabela, menos bom vai ser o jogador, né? Que a gente vai conseguir draftar. Porém, quanto mais pontos a gente faz, mais grana a gente vai ter pra contratar lá no episódio número 6, né? Que daí tem transferências. Cara, tem um bagulho voando. Vocês estão vendo um bagulho voando ali, cara? Cara, tem uma parada maluca, um artefato alienígena ali, cara. Que porcaria era aquela, véi? E tá vindo aí o cumprimento entre Thanos e Gabriel Jesus. Eles estão brigando pela artilharia do campeonato, fechou? Olha aí, ó. E essa brincadeira começou com o Mussa entrando na área e sendo derrubado pelo Salibar. E o juiz marcou falta em vez de pênalti, safado. Porém, o Thanos, ele mete um foguete, tá? Sei não se o Rams vai dar conta de defender isso aqui. Capricha, Thanos, meu garoto. Foi muito fraco, né? Infelizmente. Oh, meu Deus. Pegou, Catu. E cabe um contra-ataque monstro aqui, hein? Se liga. O Thanos é brabo no passe... Ah, o Rams deu, estragou tudo, safado. Vamos, o cratão da massa conseguiu colocar aqui. Tem que ser pro Thanos. Thanos, vem buscar essa bola aqui, meu querido. Chegou o Tanão. O Kratos botou pra ele. É agora o Thanos capricha. Olha, eu quero ver segurar os gols de cabeça do Tanão hoje, hein? Tá no meio da área. Tá bem posicionado. É pra guardar. Thanos! Pô, o bicho não deu as 50 joias lá, mano. Joia da mente, joia do poder, joia do sei lá o quê. Tem que meter uma joia na testa agora, a joia da cabeça. Porque o bicho vai fazer gol de cabeça até o fim dos tempos. O escanteio veio alto. O bicho sobe um metro e meio a mais que o zagueiro, cara. Cara, imagina se a gente consegue contratar o Jake Sully do Real Madrid, velho. Ter duas torres na área, cara, seria uma loucura, né? O Thanos empata com o Jesus aí, número de gols. O Gabriel Jesus também teve a chance dele, hein? Mas chutou o balão pra fora, amigo. Só que no segundo tempo, o Saka recebeu a bola. Olha o Thanos marcando o Gabriel Jesus. Que marcação frouxa, hein, velho? Os dois competindo pela artilharia. O Tanão ficou só olhando. E o Jesus fuzilou um a um. O Ryu tá p*** da vida. Que passe do Moussa pro Cratão da Massa! Pô, olha a comemoração dele. Por que o jogo não deu zoom, cara? Mó comemoraçãozinha maneira no God of War de 2018. Eu joguei, pô. Tem mó ceninhas da hora num barquinho assim, né? Que ele vai remando e tal. Porra, meteu um tirambaço, velho. Um canhotaço agora assim, ó. Tá! Tá! Boa, Cratão! Vamos, o Ryu! Salva nós, o Ryu! Não faça isso, o Ryu! Pô, o maluco saiu na cara do gol no toque de letra. Eu achei que o Ryu ia dar conta, velho. Cara, o Ryu não tem envergadura necessária pra ser goleiro. Essa aqui é a moral. Os bracinhos de jacaré não tão dando conta. E agora o Gabriel Jesus garantiu a artilharia da FIFA Verso Liga. Bicho, o Faustão todo jogo faz um pênalti. Toma amarelo ou vai pra rua. Nosso camisa 1, ó. O Havertz passou e ficou pelo caminho. Agora tá nos pés do Ryu. Ele nunca defende penal. Não ia ser agora, né? Ih! Tem um espaço, hein? Devine. Levantou. Olha o Bro! Cara, eu achei que essa bola era pro Thanos, velho. A gente tem a nossa chance de buscar empate novamente, ó. Só botar altão lá dentro da área, que é do Thanos. Não tem jeito. Ele fica aqui posicionado bem no meio. Vai subir de cabeça. Eita! Cara, imagina um monstro desse tamanho tentando dar uma... Olha, o Havertz foi corajoso. Tentou disputar a bola ali. Então não tá indignado, pô. É o último lance. Corre, Kratos! Seu preguicinha! Vamos! Ficou no caminho. Ganhou. Perdeu. Acabou. Meu Deus! O Havertz é muito craque, rapaziada. O bicho deve ter um olho na nuca, porque ele viu o Ryu saindo. Deu uma levantadinha, ó. Ups! O Ryu. O Ryu foi seco e não foi pouco. É ruim demais, meu amigo. Mas é horroroso esse goleiro. O cara tá de sacanagem. Tomou uma taca do Arsenal, velho. E aí não teve jeito. O Thanos foi o vice-artilheiro. O Gabriel Jesus, o artilheiro disparado com 14 gols. E o Nathan Drake, do Manchester United, em quarto lugar ali. Olho nele, hein. O Thanos também deu oito assistências. Foi muito bem. Inclusive, no time do campeonato, entrou o Heisenberg. Tá? Entrou o Nathan Drake, o Thanos e o Richarlison. E o campeão foi o Barcelona, olha aí. Depois de a gente ter City na primeira liga e Dortmund na segunda, campeões, né. Agora tivemos o Barça. E tanto o Barcelona, quanto o Juventus, quanto o PSG, quanto o Manchester United, os quatro primeiros, estarão no sexto episódio disputando a segunda Copa do FIFA Verso. Vocês podem ver as outras colocações aqui, né. O Real Madrid ficou em sexto. Totão da Massa começou bem, depois ficou em oitavo. Interpool em nono. E Manchester Chief em décimo, né. E a gente, pela segunda vez, ficamos em décimo quarto. Na primeira liga e agora na terceira. Enquanto na segunda a gente foi lanterna, né. E os últimos clubes ali, Napoli e Porto, não foi nada bem. Sporting, mais uma vez, muito mal. Marsella apanhou de todo mundo. E o último, com o pior elenco, é o Ajax. Porém, puxa as regras do draft. O último pega o melhor jogador. Portanto, como vocês podem ver, Pelé é o novo jogador do Ajax. Loucura, né. Onde pisou Cruyff, agora pisa o rei. O Olympique de Marsella ficou em vigésimo primeiro. Então, eles conseguiram a contratação do Ronaldo Fenômeno. Exatamente. O cara que jogou no PSV na Holanda, né. Agora vai jogar na França. O Sporting ficou em vigésimo. E terá a honra agora de contar com o Ronaldinho Gaúcho no seu elenco. Ronaldinho Gaúcho no auge, tá. Simplesmente o bruxo vai jogar com o Darth Vader, né. Em décimo nono, nós tivemos o Porto. E o Porto acabou ficando com a contratação do Gerd Miller. Um atacante dos melhores que já tivemos na história desse esporte. Enquanto isso, o Napoli, décimo oitavo, vai ficar com uma contratação das brabas também. Leve e Achim, o goleiro lendário que revolucionou a posição. 94 de overall. Que reforço, amigos. Em décimo sétimo na tabela ficou o Chelsea. E o Chelsea vai contar agora com o George Best. Simplesmente o melhor. Na Inglaterra, obviamente, ele fez história pelo United, né. Agora vai virar casaca. Em décimo sexto, nós tivemos o Borussia Dortmund. E o Borussão agora vai poder contar com o Eusébio no seu elenco. Nada mal, senhoras e senhores. O Atlético de Madrid ficou em décimo quinto. Portanto, o próximo da lista é o Johan Cruyff, cara. Ídolo eterno do Barcelona. Vai jogar no Atlético, simplesmente. Vai jogar de volante nas mãos do Simeone. E o décimo quarto foi quem? Nós mesmos, beleza? Unidos do Gil Dostão. Que teremos o prazer imenso de receber agora o Baresi. Um dos melhores zagueiros da história. Que vai jogar ao lado, simplesmente, do Faustão. Isso se ele conseguir colocar o Maguire no banco, né. E em décimo terceiro ficou o Benfica. Que foi agraciado com a presença do mais do que vitorioso e líder Paolo Maldini. Pode jogar na zaga ou na lateral esquerda. Mas muda patamar de equipe esse cara, hein. Agora chegamos no Liverpool, que foi o décimo segundo. E começam a contratação dos jogadores comuns, digamos. E eles vão conseguir o Lewandowski. Nada mal. Pode ser uma bela adição para o ataque dos Reds aí. E em décimo primeiro, o Milan tirou na loteria de ter ficado nessa posição. Porque os caras estão fechando com o Kylian Mbappé. Nada mais, nada menos. E de grátis, hein. De grátis. E em décimo ficou ali o Manchester Chief. E, portanto, eles contarão agora com a contratação de Mohamed Salah. Vai jogar na ponta direita aí o terceiro clube inglês da carreira dele, né. Em nono lugar ficou a Interpool de Milão. Então, se a gente olhar na lista, na ordem ali, seria a contratação do Harry Kane. Porém, eles já têm uma dupla de Lautaro Martínez e Deadpool. Algum craque ia parar no banco. Portanto, como o Kane está empatado com 89 de overall com outros jogadores, eu decidi colocar o Casemiro para a Inter de Milão. Porque vai encaixar perfeitamente na equipe deles. E aí sim vai subir os caras de patamar, tá bom? Com isso, o próximo time foi o Tottenham, que ficou em oitavo. E seguindo a lista, então, eles vão contratar o Harry Kane. Não, mentira. Vocês ficariam achando que é clubismo. Então, eu vou colocar o Oblak para o Tottenham, que vai fazer muita diferença aí no gol, beleza? Em sétimo lugar, tivemos o Bayern de Munique. E se fosse pela ordem, eles ficariam com o Kane. Mas o Kane já era deles. Então, para evitar isso, eles vão ficar com o Haaland. A gente sabe que todo craque do Borussia Dortmund vai jogar no Bayern de Munique em algum momento, né. Em sexto lugar, tivemos o Real Madrid. E eles, sim, vão ficar com o Harry Kane. Já namoraram muito o Kenão da Massa no passado. E agora, o namoro deu match. Em quinto lugar, ficou o Arsenal. E eles estão levando para casa, simplesmente, Mike Manhã. Um goleiraço aí que certamente será titular no lugar do Ramsdale. Ainda que eles não precisavam de um goleiro, né. O Manchester United ficou em quarto. E vai levar para casa, simplesmente, Vinícius Júnior. Meus amigos, ele vai tirar a posição do Rashford. Não sei o que vai acontecer ali, não. Em terceiro lugar, com a última escolha do draft, ficou o PSG. E o PSG vai levar para casa o Winkunku, que foi jogador do PSG no início da carreira. Então, ele está voltando para casa. E talvez seja até banco, porque o overall dele não é lá aquela coisa toda, 86, né. Com todos esses reforços, a gente fecha a FIFA Verso Liga do episódio 4. E no próximo episódio, teremos uma nova FIFA Verso Liga. Com os últimos quatro classificados para a Copa do FIFA Verso. E com um pack de jogadores que todo brasileiro vai adorar, tá. Só esperem. Nos vemos lá.